Hora de falar da seleção brasileira. Boas notícias e novidades marcaram o dia do time comandado por Tite. Então vamos falar com o repórter Alexandre Silvestre, que está em Doha, no Catar, e tem mais informações. Boa noite, Silvestre. Boa noite, querido. Boa noite pra você, Laerte. Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes que sintonizam a programação da TV Gazeta, Jornal da Gazeta, Timasso no ar, estou aqui em Doha, no Catar, já na sexta-feira, já na quinta-feira, madrugada de quinta, mais um dia de muito calor, com sol, agora mais ameno, 22, 23 graus, dia de treinamento da seleção brasileira no QG Canarinho, portões fechados para a imprensa, porém, o técnico Tite divulgou oficialmente a escalação no Brasil, que já está classificado para a partida contra Camarões, sexta-feira no estádio Lusail, que é o principal estádio da Copa do Mundo, com capacidade para mais de 80 mil pessoas. O Tite vai mandar a campo o time reservaço. Ederson no gol, Daniel Alves na lateral direita, o militão de zagueiro central, junto com o Bremer e o Alex Telles na lateral esquerda. O Fabinho de primeiro volante, até aí tudo confirmado. Uma dúvida na segunda posição de meio campo, Fred, que está pendurado, ou o Bruno Guimarães? Acredito que jogue o Bruno Guimarães, porque se o Fred toma o segundo cartão amarelo, não vai ficar à disposição para as oitavas de final. Se bem que ele não é titular, mas na última partida começou jogando por necessidade. Aí o Tite vai colocar o Antony numa ponta, o Martinelli na outra, e mais uma dúvida, a terceira dúvida que ele colocou nessa escalação. O Gabriel Jesus no comando de ataque, ou o Pedro. Dá uma chance para o Pedro aí, Tite? Que tal? Vamos experimentar o centroavante do Flamengo, matador, pode ser uma boa. Por falar em boa, boas notícias dos três jogadores que estão em recuperação no Departamento Médico. Dois têm boas chances de retornarem no jogo das oitavas de final, na segunda-feira que vem. São os laterais titulares. O Danilo, que já está numa fase mais adiantada da recuperação de um problema no tornozelo, já treinou inclusive sem bola no campo, de acordo com as imagens que recebemos da CBF hoje. E o lateral esquerdo, o Alexandro, apesar de estar ainda na hidroginática junto com o Neymar, também tem boa chance. O caso do Neymar parece que requer mais cuidados. O doutor Rodrigo Lasmar preferiu não entrar em detalhes em relação ao retorno de Neymar. O Brasil, depois de enfrentar Camarões na sexta-feira, que vive uma crise interna, goleiro afastado, etc e tal, o Brasil volta a campo na segunda, já é mata-mata, aí não tem conversa mole pra boi dormir, ganhou, avança pras quartas, perdeu, volta pra casa e nós queremos ir até o último dia. Estádio Lusail, parada final, a grande final da Copa do Mundo do Catar 2022, meus queridos. Como diria a minha filha, papai, você está no futuro, estou no futuro. Aqui já é madrugada de sexta-feira, passamos da uma da matina, quase uma e meia. Devolvo direto aqui do Catar. Doha, pra vocês no Alto da Paulista, Brasil. Obrigada, Silvestre.